O programa Sociedade Solidária de Volta, na edição de hoje, falando sobre a inclusão do jovem no mundo do trabalho. Tendo em vista esse tema do desemprego, que é um tema permanente no Brasil, no mundo, como a gente faz para que aqueles que têm menos chances de entrar no mundo profissional, que é o caso dos jovens, possam ter condições de competir com o mínimo de igualdade com aqueles que já têm mais experiência, mais maturidade. No bloco anterior, a gente falava muito sobre o jovem, quais são as estratégias para que ele esteja cada vez mais preparado para assumir os postos que existem. Agora, e com relação às empresas? Pela experiência do senhor, superintendente educacional do CEE, o que falta para que elas também estejam cada vez mais abertas a oferecer aos jovens essas chances? Eu acho que informação. A empresa precisa ter mais informação, porque o aprendiz é lei, é uma compulsoriedade. As empresas devem contratar de 5% a 15% de seus quadros e jovens aprendizes. E, no caso do estágio, não há uma obrigatoriedade. Porém, há inúmeros benefícios em você ter jovens na sua empresa. Porque você terá o que as empresas hoje tanto reclamam. Porque, o que elas dizem? Muitas vezes. Ah, eu tenho vaga, mas não consigo preencher. Apagamos de mão de obra. Não tem gente qualificada para ocupar essas pessoas. É o que você mais ouve. Não tenho gente qualificada. Me falta mão de obra qualificada. Puxa vida. Temos uma juventude imensa no nosso país. A que mais estudou na história do Brasil até hoje. A que mais estudou e está estudando. Ávida por uma oportunidade. A que mais sofre quando há desemprego. Busca uma oportunidade. E nem sempre se abrem as portas, infelizmente. E as empresas perdem uma oportunidade de dar uma capacitação. Seja ela através do aprendiz, que é compulsório. Que é uma qualificação técnica em nível básico. Mas é uma qualificação técnica. Ou do estagiário. Que irá praticar na empresa o que ele está estudando. Esse empresário que muitas vezes tem receio de contratar um jovem. Nesses programas de estágio. Especialmente de aprendizagem. Há também uma capacitação. Um curso que é obrigatório. Ele pode achar que é mais caro, por exemplo. Ter esse jovem ali. Por ele ter esse custo a mais de formação. Então, por falta de informação. Eu acho que, às vezes, ele pode achar que há um custo, etc. Mas não é a realidade. Sobre o estudante estagiário. Não incide nenhum encargo social e trabalhista. Então, é uma contratação de baixo custo. Mas inteligente. Porque ele terá nos seus quadros. Uma mão de obra altamente interessada. Que irá renovar os seus quadros. E o aprendiz, além da compulsoriedade, para o empresário, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, por exemplo, é reduzido a 2%. Então, há um ganho. Há um ganho. Tem muitas vantagens aí também. E com relação a esse empresário, uma vez que ele contratou esse jovem, seja como estagiário, seja como aprendiz, como é que vocês observam no CIE a questão da retenção? Eles seguram esses jovens? Ou quais são as principais questões ali que, no dia a dia, acabam atrapalhando que esse jovem possa efetivamente permanecer naquela posição e ter novas chances, inclusive, de ascensão? Excelente questão, porque, veja, os programas são tão bons que o índice de efetivação é muito grande. No caso do estágio, fizemos uma recente pesquisa, 64% dos jovens são efetivados nas empresas. Esse número só não é maior porque muitos estágios são feitos em empresas públicas e aí é necessário o concurso. O aprendiz também chega a 70%, 75% de retenção nas próprias empresas. Você vê que são programas de sucesso. E quais são as áreas de formação? Um empresário que está nos acompanhando, por exemplo, de qualquer tipo de atividade econômica, pode ter ali um aprendiz, um estagiário, fazendo parte das funções do dia a dia da empresa? Pode. No caso do estágio, a condição é que ele esteja estudando, desde o ensino médio, a partir dos 16 anos, no caso do estágio. Então, todos os cursos, desde o ensino médio, tecnólogo, técnico, superiores, todos os cursos. No caso do aprendiz, a partir dos 14 anos até 24 anos e os cursos do aprendiz, ocupações administrativas, ou seja, área administrativa, comércio e varejo, área financeira, práticas bancárias, logística, produção, turismo, hospitalidade, são várias áreas de atuação. Quem está nos acompanhando e está no outro lado agora, o lado da família, que quer ter, muitas vezes, o jovem ali, já tendo, desde cedo, um contato comum do trabalho, que orientações o senhor traz a essa família, a esse próprio jovem, para que comece essa carreira com mais chances de sucesso? Que desde o início do curso, seja ele o ensino médio, que procure um estágio ou um programa de aprendizagem. Entre no site, o site do seu www.ce.org.br, lá tem todas as informações, tanto no caso do estágio, como de aprendizagem. Não há custo nenhum para esses jovens, e lá você terá todas as informações. O jovem pode se cadastrar e, quando se cadastra, já concorre às nossas vagas, que são milhares. Eduardo, o que o levou, pessoalmente, a se dedicar a essa causa, a trabalhar em favor da inclusão do jovem? Acreditar na educação, acreditar que a juventude necessariamente precisa vivenciar o mundo corporativo através de programas de educação, porque há um caminho diferente, que é o caminho do aprendizado através da prática, que esse caminho, sem dúvida, foi um caminho que eu fiz também, fiz estágio desde o primeiro ano da faculdade, e é o caminho que leva, efetivamente, ao sucesso. Esse caminho é o caminho que eu vivi, que muitos colegas viveram, que é o caminho da educação, da cultura, do trabalho, a inserção no trabalho. Educação e trabalho, esse binômio leva o jovem ao sucesso, garante o jovem ao jovem e ao país um bom, um futuro saudável. Bom, gostaríamos de agradecer, em nome da Legião da Boa Vontade, pela presença do senhor aqui hoje, representando o CE, o Centro de Integração Empresa e Escola, que já esteve por diversas vezes aqui no Sociedade Solidária, compartilhando a sua experiência nesse tema. É um tema muito caro, a Legião da Boa Vontade, a qual dedica-se já há muitas décadas, também na formação dos jovens, na criação de oportunidades para eles, tanto no mundo do trabalho, na área da assistência social, inclusive também pela questão da aprendizagem, e de abrir caminhos para que as novas gerações possam ter, assim, chances de conseguir ter também os seus direitos garantidos, a sua cidadania preservada. A respeito desse olhar que nós precisamos ter para com as novas gerações, nós trazemos uma mensagem da revista Boa Vontade, Desenvolvimento Sustentável, é uma publicação especial da LBV para a ONU, onde a instituição atua já há mais de duas décadas, e aqui na página 8 escreve o diretor-presidente da LBV, Coloquemos sempre um pouco de misericórdia somada ao justo bom senso, no nosso olhar, nas atitudes para com o próximo. Está dentro do editorial Altruísmo, uma revolução. E com essa mensagem que nos convida a ter esse olhar de misericórdia, um olhar que permitiu que muitos de nós tivéssemos nossas oportunidades, e que certamente permitirá que muitos outros possam também mostrar o seu valor, é que nós encerramos mais essa edição do programa Sociedade Solidária, também presenteando aqui o CE com essa publicação da LBV. Vocês são sempre muito bem-vindos aqui à nossa casa. Muito obrigado. Nós agradecemos essa oportunidade. Assim como vocês, também gostaria de parabenizar a LBV por o maravilhoso trabalho que vocês fazem, também em prol da juventude, que assim como nós, sabemos que vocês também acreditam que esse caminho é o caminho que vai levar o nosso país a um futuro melhor. Muito obrigado. Estamos à disposição. Mais uma vez, agradecemos. E o programa Sociedade Solidária fica por aqui. Hoje conversamos com o Eduardo de Oliveira, superintendente educacional do CIE, o Centro de Integração Empresa-Escola. E esse tema, a inclusão do jovem no mundo do trabalho, é um tema muito abrangente, por isso nós voltaremos a falar sobre ele em futuras edições. A você, o nosso muito obrigado pela audiência e até o próximo Sociedade Solidária.